Olá, meus queridos marujos e marujas, e sejam muito bem-vindos a mais um Café Iconic. Sem mais delonguinhas, vamos para a pergunta de Anna Blue. Vamos lá, ela tentou encurtar dessa vez a pergunta. E com muita gente, uma da pergunta está muito longa, a gente tentou andar um pouquinho mais curta, senão a gente fica só a meia hora falando aqui, entendeu? Cuidadinho, tá? Ligado. Eu me informei em design de moda há dois anos e meio. Na época da faculdade, fiz um estágio na área em que fiquei apenas uma semana e nada deu certo. No meu TCC, me encontrei na área da estamparia e com o auxílio de vários professores, modifiquei várias vezes meu portfólio e currículo. Sempre que posso, faço cursos dentro da minha área para eu me manter atualizada. Já fiz mais de cinco entrevistas pessoalmente para empresas de tesselagem e nunca me contrataram. Só elogio o meu portfólio, né? Seja online ou seja físico. Eu estou ficando desmotivada e desistindo de mim mesmo. Está sendo muito difícil se esforçar e nada acontecer. O que eu posso fazer? Muito obrigado, pessoal. Aninha, aninha. Aninha Azur. Isso é mais comum do que você pensa, tá? E eu entendo você. Você tem o direito de estar sentindo assim. A gente se esforça tanto, né? Se esforça tanto, tanto, tanto que a gente não vê um resultado financeiro. A gente não consegue um trabalho de verdade que pode ir para a gente poder viver disso. Às vezes é frustrante, mas não tem jeito. Você tem que continuar em frente. É muito importante que você esteja focado em trabalhar e melhorar o seu trabalho, tá bom? Eu tenho um amigo, por exemplo. Ele é um ilustrador fantástico, tá? Porque o sonho deles há anos. Há anos é trabalhar em um lugar específico. E há anos ele está ali camelando dia e noite, entendeu? E agora ele está conseguindo realizar o sonho dele. Mas assim, foram anos, anos se esforçando para conseguir chegar lá, né? Isso pode se aplicar para você da mesma maneira. É muito importante que você tenha paciência. E é muito importante também que você pense qual é o real problema desses seus clientes E fazer um trabalho voltado para resolver esses problemas. Não adianta você só fazer o que você quer porque é legal, entendeu? É muito importante que você pense em como você pode ajudar esses clientes E deixar isso muito claro para eles. Então, uma coisa interessante de você entender é quais são os principais problemas desse cliente. Como você pode ajudar ele de uma maneira mais efetiva, uma maneira mais prática, mais concisa, entende? Outra coisa muito importante que é legal você pensar é Se você tem um projeto pessoal grande que pode aumentar um pouquinho o seu chão-mariz, entendeu? Projetos pessoais são muito importantes. A gente adora reforçar isso porque é realmente muito verdade, tá? Se você ainda não tem um projeto pessoal grande, assim, bem construído Eu acho que vale a pena você investir tempo para fazer isso agora, tá bom, Ana? Você pensa num tema muito bacana que tem tudo a ver contigo Que vai mostrar exatamente o que você quer fazer e faz esse projeto, tá bom? Enquanto você não tem trabalhos pagos, investe o seu tempo em fazer projetos pessoais gratuitos, tá bom? Paciência, minha querida Maruja, vai dar certo Você precisa de um pouco mais de paciência e também inteligência em relação aos seus processos, tá? Não adianta também você só ficar melhor se você não soubesse divulgar Se você não souber fazer o seu próprio marketing, essa é a verdade, tá bom? De qualquer modo, talvez em breve a gente vai abrir novas vagas do curso Saga do Orde Sexta Livre Então fica de olho que isso pode te ajudar um pouquinho, tá bom? Pergunta de Jonatas Felipe Oi Henrique, como você está? Muy bien, Jonatas, e tu? Mangacurto, olha que bonito Quero fazer uma pergunta em relação a freelancer, mas primeiro eu quero contar uma prévia da minha história dramática Cara, quando alguém fala isso eu já sei nem como reage Tenho 24 anos e gosto muito da ideia de ser designer gráfico Tive uma experiência de um estágio em uma agência aqui em Brasília, mas o meu objetivo é ser ilustrador Tenho feito um curso de técnico de design gráfico e atualmente estou fazendo outro para ampliar os meus horizontes Não tenho curso superior, mas estou à procura de fazer artes visuais em uma universidade pública ou uma privada daqui da minha região Que por sinal é ótima A minha pergunta é, seria certo fazer freelancer logo de cara? Fazer freelancer logo de cara? Querido Jonatas, não existe certo e errado, tá bom? Ninguém pode te dizer qual é o momento certo e errado para você ser um freelancer Você pode ser agora, se você baixar trabalho são outros 500 Mas é muito importante que você entenda que existem diferentes demandas para diferentes níveis de trabalho Assim, existe demanda para diferentes níveis de trabalho, isso eu quis dizer na verdade Você pode estar iniciante, vai ter demanda para você Você pode estar muito bom, vai ter demanda para você Serão demandas diferentes, as recompensas serão diferentes, mas existe a demanda Então não importa, você não precisa ser um super herói nesse momento para conseguir um trabalho Mas uma coisa que eu fiquei muito preocupado é que você reforçou muito a ideia de cursos, de faculdade, esse tipo de coisa E eu quero te dar um baldinho de água fria, tá bom? Eles, os cursos por si só, as faculdades não vão fazer muita coisa por você não Você tem que buscar por conta própria Você tem que parar de terceiros a responsabilidade de ficar bom para a faculdade, para a escola E fazer tudo por conta própria, tá bom? Quando eu digo tudo por conta própria, eu não estou falando para você se enfiar num quarto Não falar com ninguém durante oito meses e sair de lá chorando depressivo, tá bom? O que eu estou querendo dizer é você não depender dos outros para aprender as coisas Hoje tem tanta coisa na internet que você pode buscar, que você pode aprender por conta própria, entende? Você pode procurar mentores individuais, pessoas que você admira, conversar com essas pessoas, entendeu? Isso é muito mais valioso do que entrar num curso onde 80% das matérias você nem está interessado em aprender, essa é a verdade Então foca em melhorar o que é importante por conta própria, não espera ninguém para te ensinar, tá bom? E em segundo lugar, também não deixa ninguém dizer para você se é certo ou errado, começar nada Você faz o que você bem entender, essa é a verdade Ao longo do tempo você vai batendo a cabeça, vai aprendendo com a vida Mas isso todos nós, tá bom, meu querido? Força aí nessa lucha e não deixe de aprender as coisas por conta própria, tá bom? E a arte de hoje é do artista André Consola Ele fez aqui o Ed e Tesourinha Maravilha? Super colorido Daria um ótimo pôster, André, parabéns pelo seu trabalho Adoraria ver outros trabalhos desse gênero Faria uma série de pôsteres muito interessante E com certeza chamaria muita atenção Adoro o olhar do Ed, assim, você conseguiu captar de um jeito bem bacana, tá? E quem quiser conhecer o trabalho do André, tá aqui O link aqui embaixo para você dar uma olhadinha E se você quiser que o seu trabalho apareça aqui no próximo Café Iconic Deixe aqui o endereço do... Mande um link da sua arte aqui nesse endereço aqui embaixo Que a gente olha todas as artes, com certeza, pode ter certeza disso Tô repetindo bastantes palavras, né? Tudo bom Então é isso por hoje Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma anseio, vontade de cantar uma bela atenção, por favor Deixem aqui nos comentários que a gente vai tentar responder Num próximo episódio com o maior carinho do mundo Tá bom? Então é isso A gente se vê em uma próxima oportunidade E... Até mais!